Polícia Rodoviária Federal dá dicas para quem vai pegar a estrada para curtir as festas de fim de ano. Contribuintes têm até o dia 29 de dezembro para destinar imposto de renda a projetos sociais. Pinhal de Santana, Curitiba ganha novo parque em área de conservação. E ainda, crianças se divertem e ainda aprendem em curso de culinária durante as férias. Isso e muito mais você vê a partir de agora. Fique com a gente, fique bem informado. O Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. A gente começa o Paraná em Pauta com dicas para você que está se preparando para pegar a estrada nas próximas horas. A Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas para que redobrem a atenção e consultem as condições das rodovias antes de sair de casa. O repórter Luan Azevedo tem os detalhes. A Polícia Rodoviária Federal vai realizar ações ao longo deste feriado de Natal, direcionadas para a promoção de segurança viária nas rodovias. E quem traz mais informações sobre isso é o policial rodoviário Maciel Júnior. Maciel, como vai funcionar a operação da PRF neste Natal? A operação, assim como todas as grandes operações da PRF, mobiliza vários policiais. Ela é baseada em dados estatísticos de locais de maior incidência de acidentes, infrações. E nesse período, estamos vivendo um momento inédito no estado com grandes chuvas, locais de desvio, barreiras, rodovias interditadas. Então, a PRF é um motorista, para programar sua viagem, para ter uma viagem segura, uma garantia de melhor fluidez no trânsito, que ele se programe. Então, ele procura informações nas redes sociais da PRF, das concessionárias, na mídia, na imprensa, para justamente não ter essa viagem frustrada. Então, se ele puder adiantar a ida, atrasar a volta ou mesmo não sair, Então, é importante que ele se mantenha atualizado, para poder fazer uma viagem segura. E quais os principais cuidados com o carro, para quem vai pegar a estrada no final de semana? Bom, principalmente, nesse período de chuva, é importante que ele tenha um cuidado especial com os pneus. Então, verificar se os pneus não estão carecas, se tem os sulcos ainda lá, para justamente esse equipamento, numa emergência, ele fazer a função dele, que é frear. Então, também, a questão de freio, a iluminação, a questão do para-brisa, do limpador. Então, é importante, nesse período de chuva, ter todos esses equipamentos funcionando. E, além disso, também, uma revisão preventiva, e não só para pegar a estrada. Em todo momento, o motorista dá para fazer aquela revisão, olhar água, óleo, calibrar os pneus, equipamentos obrigatórios, inclusive, também, principalmente, documentação, cinto de segurança, planejar a viagem, para paradas, para alimentação, e procurar sair descansado, para uma viagem dessa. E, com as estradas ainda bloqueadas, onde que os motoristas podem pegar informações atualizadas? Bom, a PRF, ela atualiza o Twitter dela, de hora em hora, as concessionárias também, o próprio DR também tem o serviço de atualização também, tem telefones para o motorista se atualizar também, o telefone da PRF é o 911. A imprensa está sempre noticiando os horários, né? Inclusive, a PRF tomou uma atitude de fazer algumas interdições na 277, para, justamente, aumentar a qualidade de digitalidade do motorista. Alguns horários que os caminhões não vão circular, então, para o motorista aproveitar essa janela de oportunidade, para sair de casa nesses horários em que não vai ter caminhões. E, para os caminhoneiros, né? A hora que estiver liberado o trânsito, então, a gente tem uma melhoria no fluxo, porque muitos veículos já escoaram para o litoral, né? Para o interior, então, ele pode também trafegar com maior segurança. Muito obrigado, Maciel. Então, eu reforço o alerta antes de viajar, além da inspeção do automóvel, verificar o clima e demais informações sobre as estradas. De Curitiba, Luanzevedo. Museus estaduais terão horários diferenciados nos dias 24 e 31 de dezembro. Os museus do Estado em Curitiba funcionam em horário especial nas vésperas do Natal e do Ano Novo. Nos dias 24 e 31 de dezembro, abrem às 10 horas da manhã e fecham às 2 da tarde. Nos dias 25 e 26 de dezembro e também 1º e 2 de janeiro, as instituições vão estar fechadas. Além dos museus, a Biblioteca Pública do Paraná também terá funcionamento alterado no fim do ano. Fecha nos dias 23 e 29 de dezembro e reabre nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro. No site da Agência Estadual de Notícias, você confere essa e outras informações de destaque no Paraná. Tradicionalmente, no mês de dezembro, o consumo da carne suína aumenta por causa das festas de fim de ano. Mas neste ano, o otimismo do mercado para as vendas está ainda maior. É que com o preço da carne bovina em alta, a carne de porco está mais atraente como opção de economia. Diante da alta nos preços da carne de boi e até da de frango, os consumidores estão procurando alternativas mais baratas para levar uma opção de proteína para casa. No supermercado, não é difícil achar quem já trocou as velhas opções pela carne de porco. Não só nessa época, durante todo o ano eu troco carne de boi por frango e carne de porco. E a carne de porco é melhor por quê que o senhor escolhe? É porque ela é mais saudável, é mais fácil de fazer, se pode assar, pode fritar. Os números mostram o aumento do consumo de carne de porco pelos brasileiros. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a quantidade consumida por pessoa entre janeiro e junho deste ano já é pouco mais de um quilo acima do registrado no mesmo período do ano passado. O IBGE apontou que o brasileiro consumiu em média 18 quilos de carne suína entre janeiro e junho deste ano. No mesmo período, em 2021, a média era de 16,9 kg por pessoa. O Everton é gerente de um supermercado em Curitiba e tem notado a alta no consumo de carne de porco, principalmente durante as festas de fim de ano. Até mesmo pela sensacionalidade, no Réveillon, a carne com couro, a carne com pruruca, né, corte suínos com homolombo, por ser mais festivo, então a procura, ela aumenta, né, está na mesa brasileira aí. Devido aos históricos dos anos anteriores, né, então acaba projetando aí de 20% a 30% também de crescimento sobre a venda. O César é consultor da Associação Paranaense de Suínocultores e conta como o setor se preparou para atender o aumento da demanda de consumo. Desde 2010, coincidindo na época com a Copa daquele ano, o Sistema Nacional da Sunicultura, representado pela Associação Brasileira de Criadores Suínos, pelas associações estaduais, passou a desenvolver uma série de ações que estão agora mostrando o seu resultado cerca de 12 anos depois. Criou-se na ocasião a Semana Nacional da Carne Suína, trazendo para dentro dessa ação os grandes grupos varejistas do Brasil. Então, desta forma, conseguiu fazer um elo entre a granja, o início da cadeia e o final da cadeia, que é o varejo. No meio, nós temos toda essa logística que faz com que um animal criado nas granjas tenha toda a sanidade, obedeçam todas as regras sanitárias. Ao ser abatido, ao ser transformado numa matéria-prima e uma fonte de proteína animal, ele chegue aqui no varejo e ele tenha uma apresentação diferenciada. Hoje, nós concorremos, logicamente, com outras fontes de proteína, mas a carne suína vem crescendo e vem ocupando o espaço. Com apresentação melhor nas gôndolas, com cortes especiais, nós também tivemos uma série de cursos que foram ministrados para essas redes do varejo, auxiliando quem está nos açougues, para fazer os cortes especiais. E a apresentação nas gôndolas. O aumento do consumo tem refletido, inclusive, na produção de carne suína no Paraná. A suinocultura representa o quinto, sexto produto em geração de valor, bruto na roça, todos os dias nas criações, e que, ao passar pela cadeia, recebe grande valor agregado. A suinocultura do Paraná, que é a segunda do Brasil, com mais de 21%, ela tem um crescimento consistente. Grandes investimentos sendo realizados, alguns começando a maturar. Eu, particularmente, vislumbo um crescimento acima de 50%, 60%, 70% nos próximos 5, 7 anos para a nossa suinocultura. Para as compras do mês, o jeito tem sido trocar as peças mais caras por aquelas que têm maior vantagem para o bolso do consumidor. A gente é acostumado de criança, comer carne de porco, e agora ele está mais natural, um alimento bem supervisionado, então eu tenho confiança em comer a carne de porco. O preço é bom e vale a pena fazer a troca, assim, pelo preço também. Quem faz a declaração do imposto de renda pelo formulário completo pode destinar parte dele a instituições filantrópicas. É a chamada renúncia fiscal, que permite que os cidadãos doem até 6% do seu imposto para projetos sociais. Em 2021, essas doações chegaram a 256 milhões de reais, mas esse valor representa apenas 3,15% do potencial de arrecadação, que pode alcançar até 8 bilhões de reais. Até o dia 29 de dezembro, os contribuintes podem optar por doar parte do imposto de renda para instituições filantrópicas. Eu estou no Hospital Pequeno Príncipe, onde o Antônio Assunção passa alguns detalhes para a gente sobre isso. Quem pode fazer essa renúncia fiscal? Pessoa física e jurídica? Exatamente. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem doar. As jurídicas têm que ser optantes pelo lucro real para poder fazer esse apoio. E as pessoas físicas têm que ser declarantes pelo formulário completo. E aí é uma parcela desse imposto que varia para empresas e para pessoas, que ao invés de ir para o governo, pode vir aqui para o hospital. E aí a gente faz muitas benfeitorias aqui para as nossas crianças e famílias. É importante destacar que a pessoa não tem custo nenhum para a pessoa, ou seja, ela não vai ter que pagar nada. E tanto faz se ela está devendo o imposto ou se ela vai receber o imposto. É, restituir ou apagar, isso não influencia em nada. Muita gente fala, puxa, mas eu tenho imposto a restituir, não posso doar. Isso não é um limitante. Então, desde que você declare para o formulário completo, você pode fazer a doação para o hospital e a gente convida para entrar em contato com a nossa instituição para a gente explicar o passo a passo, que é extremamente simples e costuma dar super certo. As pessoas voltam a doar nos anos seguintes. Então, é algo continuado na vida de muitos contribuintes. O Hospital Pequeno Príncipe, referência no tratamento, já há 15 anos, utiliza desse dinheiro do imposto de renda. Para que ele ia utilizar? A gente faz melhorias das mais variadas no hospital. Eu resumiria em infraestrutura, compra de equipamentos, compra de novos materiais, de novos medicamentos, formação de pediatras, mas também uma questão mais pegada na humanização. Então, receber as famílias, especialmente as que vêm de fora, com alimentação, com dignidade, com lugar para poder descansar. Então, a gente cuida muito disso, desses trabalhos de humanização, através do apoio dos contribuintes também. Vocês dependem muito das pessoas para continuarem com esse trabalho de referência? O hospital depende da comunidade há mais de 100 anos. Então, não é agora que a gente, vivendo uma pandemia, vai ter uma situação, infelizmente, melhor. Mas a gente conta muito com essa divulgação, com esse trabalho, com esse boca a boca, para a gente poder continuar com as nossas portas abertas e oferecendo esse cuidado, essa forma de tratar que só o Pequeno Príncipe tem. Ok, muito obrigada pelas informações. Vale destacar que o Hospital Pequeno Príncipe, 60% do atendimento dele é para a saúde pública. Se você tiver interesse em contribuir, você pode acessar o site doipequenopríncipe.org.br. De Curitiba, Maria Guida. E no próximo bloco, Horta Orgânica do Palácio Iguaçu incentiva a agricultura na cidade. Tem ainda a previsão do tempo. A gente volta já. Você sabia que o Palácio Iguaçu, a sede do governo do Paraná, tem uma horta orgânica? O espaço é mantido por estudantes e além de fornecer alimentos frescos para a cozinha do Palácio, é uma forma de incentivar a agricultura em plena cidade. É para manter o solo com umidade e temperatura adequadas que os alunos do Colégio Agrícola Nilton Freire Maia colocam a palhada nas hortas. Aqui, tudo é orgânico. Faz uma boa base, uma boa adubação para que essas plantas tenham uma boa sanidade e não fiquem doentes e não precisem de nenhum produto químico. Então, esse que é o diferencial. A gente nutrir bem as plantas com todos os nutrientes que elas precisam e deixar o solo pronto para receber essas culturas e que elas não venham a sofrer com desnutrição nenhuma. Nas aulas em campo, a professora aproveita para aplicar várias teorias aprendidas em salas de aula e também testar novas tecnologias. Este daqui é o irrigate. O aparelho controla a água para regar a horta. Esse sistema de irrigação para gotejamento é um sistema inteligente que você pode controlar pelo celular. Então, quando baixa a umidade, ele ativa ali e vai uma mensagem para o celular e você pode estar ligando ele e você vai sempre ter o solo úmido e não precisando vir aqui molhar. Você pode ir em qualquer lugar, ligar o sistema de irrigação e a tua horta está perfeita. O Renato se formou aqui e com o que colocou em prática já ampliou a quantidade e também a qualidade da produção da propriedade da família que fica em Colombo. Nos últimos anos, a gente praticamente dobrou a nossa produção sendo muito mais sustentável. Certificamos de orgânico a nossa produção, que era algo que a gente somente produzia convencional. Tudo isso com conhecimento que eu aprendi no colégio e pude levar isso para casa. Então, a gente não apenas conseguiu certificar de orgânico, mas ao mesmo tempo aumentar a qualidade e aumentar a produtividade. Então, foi uma diferença muito grande em nossas vidas. Além disso, ele abriu uma nova empresa e vê boas perspectivas neste mercado. Existem muito poucos jovens que estão entrando para a área agrícola. A grande maioria deles está numa parte muito técnica, então talvez a agronomia, etc. Mas os produtores rurais, de certa forma, estão envedecendo e não estão se renovando. Então, o mercado é muito grande, tem um potencial gigantesco. Os jovens, eles estão... De certa forma, o nosso mercado está maior porque há menos concorrência. e isso nos próximos anos, ao meu ver, irá se desenvolver cada vez mais. Além de unir a teoria com a prática, a horta também é uma maneira deles conseguirem comprovar que é possível cultivar alimentos em qualquer lugar. Até mesmo nos fundos do Palácio Iguaçu, sede do Executivo Estadual. As pessoas hoje em dia, elas acham que tudo vem da prateleira, do mercado, as coisas surgem lá do nada, mas não é bem assim. A gente produz, a gente tem que estar aqui todo dia cuidando para que dê certo, para que vá para frente. Tendo um terreninho, um pouquinho de terra, assim, até em apartamento hoje em dia, agora a gente tem horta, nos vazinhos, dá certo. A ideia de fazer uma horta no Palácio Iguaçu partiu do cozinheiro daqui. Com a demanda que a gente tem aqui no Palácio, a gente sempre precisava de alguns alimentos frescos, ervas, alguns temperos e nem sempre a gente conseguia com o fornecedor ou não vinha da qualidade que a gente desejava. E daí também uma questão de saúde para pegar alguma coisa mais orgânica. A gente produzindo, a gente sabe que é uma coisa orgânica e é melhor para a gente aqui também. E no intervalo das aulas, os alunos aproveitam para almoçar nos salões do Palácio. Os temperos frescos e selecionados pela equipe da cozinha dão sabor e beleza para os pratos. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã. Na véspera do Natal, o destaque deve ser a estabilidade na maior parte do estado. Vamos dar uma olhada então no nosso mapa. Olha só, o sol deve predominar em praticamente todas as regiões e esquenta ao longo do dia em toda essa área em amarelo. entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral do estado é que o céu ainda fica com mais nuvens e pode chover ao longo do dia mas com pouco volume. E aí nessas áreas não esquenta muito ao longo do sábado. Vamos dar uma olhada então como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do estado. Maringá mínima de 18 máxima de 30 graus na fronteira mínima de 22 e máxima de 32 em Foz do Iguaçu no litoral Guaratuba tem mínima de 16 e a máxima não passa de 23 graus amanhã. Palmeira mínima de 12 a máxima chega a 24 graus Rio Negro mínima de 13 máxima também de 24 e aqui na capital mínima de 13 a máxima não deve passar de 22 graus amanhã. No próximo bloco Curitiba ganha novo parque em área de conservação a gente te mostra a qual depois do intervalo é daqui a pouquinho. Curitiba ganhou um novo espaço público de lazer em meio à natureza é o Pinhal de Santana uma área de conservação no bairro Tatuquara. Criança gosta de brincar e agora os moradores de Curitiba tem mais opções para visitar e passear. Ela mesma todo dia é parque aqui é parque aqui é parque todo dia a gente não consegue sair todo dia levar no parque o novo parque Pinhal de Santana no bairro Campo de Santana é mais uma opção de lazer para promover qualidade de vida e convivência para a população Pinhal de Santana é uma área de 250 mil metros quadrados é uma reserva que era da cidade pertencia à Coab e a Coab nos passou essa área só que é uma área sensível é uma área com um pinheiral muito grande e era uma área passível de alguns tipos de danos ambientais a cidade fez um esforço nesse ano em construir projetar e construir um parque em menos de um ano naquele espaço então isso foi para nós um grande desafio que é uma área nova da cidade e uma área em franca expansão também que é a região do Campo de Santana Curitiba cresceu preservando as áreas verdes da cidade criando espaços de lazer para a comunidade e assim a cidade chega ao 45º Parque Pinhal de Santana localizada no extremo sul da cidade essa nova área de lazer tem mais de 250 mil metros de área nativa que agora está aberta à população o parque é uma área de conservação ambiental que possui um pinheiral nativo e um bosque a implantação do novo espaço público foi esforço do trabalho e equipe para trazer mais lazer para a região que é densamente habitada Curitiba cresceu nos pilares da preservação então ela consolida a parte urbanística com opções de lazer e preservação ambiental então o parque naquela região ele mantém essa tradição da cidade preservando o aspecto ambiental mesmo que é uma região em expansão populacional e quem mora na região está feliz e agradece a abertura do novo parque mas é muito importante o parque na região que a gente mora para as crianças prazer pra gente também sair divertindo sair um pouco todo dia em casa trabalhando em casa então o parque é gostoso muito bom um dos diferenciais do espaço são as esculturas que ocupam um gramado e reproduzem uma pinha gigante e pinhões de variados tamanhos feitas pelo artista índio artesão o novo parque conta com quadra polo esportiva pista de caminhada parquinho inclusivo com piso emborrachado jardim de mel área para contemplação lago e bancos para descanso além de estacionamento e posto da guarda municipal para garantir a segurança é uma área de contemplação então as pessoas podem ir para fazer um piquenique uma atividade mais de contemplação da natureza durante as férias escolares muitos pais continuam trabalhando uma opção bem bacana para entreter os pequenos nesse período une diversão e gastronomia olha só durante as férias muitas crianças ficam em casa sem ter o que fazer mas por que não aprender um pouco sobre culinária e a importância da alimentação saudável foi pensando nesse público que a Michele decidiu investir em um projeto para incentivar os pequenos a aprenderem a arte de cozinhar desde cedo essa ideia surgiu na verdade a gente pensou antes em abrir um café a gente começou com a ideia de procurar uma franquia para abrir um café e a gente pesquisando e olhando e eu vi essa franquia eu falei opa mexer com crianças e tal toda essa importância da alimentação saudável levar isso para todos que a gente não vê esses cursos de uma pegada mais sustentável é algo que a gente trouxe justamente para ocupar os tempos ociosos das crianças então a gente vê realmente essa importância de ocupar para eles saírem um pouco das telas computadores videogames além da alimentação saudável que é a nossa ferramenta principal aqui no curso enquanto elas estão fazendo a receita a gente tenta ensinar um pouco bem básico sobre nutrição sobre alimentação todos os nossos pratos eles são feitos de uma forma mais saudável do que o convencional normalmente a gente pega um prato famoso pizza, nuggets que as crianças já comem normalmente em casa e a gente dá uma diversificada assim na receita e vai ficar mais saudável e a gente vai explicando para elas porque que é normalmente o mais saudável bem legal é, por que que é legal? porque é bem macia a massa eu tô achando muito legal eu tô gostando porque é muito divertido fazer é culinária e esses doces é muito legal porque a gente tem outros restaurantes que a gente não faz a massa é que a gente faz tudo e é colocando a mão na massa que os pequenos aprendem que podem saber muito sobre culinária aqui eles mostram que as férias podem ser muito mais divertidas quando o assunto é gastronomia a Ana Paula a Ana Paula é a chefe responsável por ensinar culinária para as crianças e o resultado tem sido um sucesso a gente começou no início do curso uma faquinha pequenininha de serra hoje eles já conseguem usar uma faca normal de cozinha com o nosso auxílio é claro com segurança ali mas eles conseguem desenvolver abrir massa de macarrão tudo e às vezes quando tem dificuldade a gente ajuda eles ali mas eles conseguem desenvolver com tranquilidade a Glenda é mãe da Nicole e conta como as aulas de culinária tem sido importantes para tirar a filha da rotina estou achando incrível a Nicole ela tem se desenvolvido cada vez mais e o melhor é que ela está provando o alimento saudável onde antes do curso a gente tinha essa dificuldade e agora ela coloca a mão na massa ela faz e aí sim ela come e sabe que o alimento é gostoso a textura da massa é gostosa fazer as forminhas seu próprio biscoito é bem legal um aprendizado importante para cada um desses pequenos alunos que durante as férias ganham uma experiência enriquecedora está bem legal da minha primeira vez que eu estou fazendo aqui é super legal porque a gente pode usar a criatividade como brincadeira e é muito legal assim a gente pode brincar e conversar também com os alunos eu não sou de comer muito mas eu como e você pode comer aquilo mesmo que você fez né posso e hoje o Paraná em Pauta fica por aqui no site da TV você também pode acompanhar a nossa programação ao vivo e siga as nossas redes sociais lá tem os bastidores você pode dar sugestões e muito mais segundo a gente se vê às seis e meia da tarde uma boa noite fiquem bem e ótimo Natal tchau tchau